O governo federal pretende prorrogar as ações da garantia da Lei da Ordem para a Preservação da Amazônia Legal. A proposta surgiu depois de mais uma rodada de reuniões de ministros com governadores para buscar soluções de combate às queimadas na região. Desta vez, o encontro em Manaus reuniu os representantes do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima. Em Manaus, ministros e governadores do Amazonas, Acre, Roraima e Rondônia discutiram medidas para combater as queimadas e encontrar soluções sustentáveis para a Amazônia. O governador do Amazonas apresentou dados que mostram a redução das queimadas no Estado desde que foi autorizada, em 23 de agosto, pelo governo federal, a Operação de Garantia da Lei e da Ordem na região, conhecida como GLO, que conta com a presença das Forças Armadas e a parceria de governos estaduais. Os últimos números que nós temos referentes aos dias 1º e 2º, já tivemos uma redução de 24% em relação ao mesmo período do ano passado. O ministro da Casa Civil disse que vai propor ao presidente Jair Bolsonaro a prorrogação da GLO. É para que a GLO não se encerre no dia 24 de setembro, que ela continue o seu trabalho pelo menos por mais um mês, até o mês de outubro. Por quê? Porque fizemos o primeiro enfrentamento pontual nas áreas onde tivemos incêndios, mas é muito importante que se combata muito das causas desses incêndios. As reuniões de ministros na Amazônia começaram nesta segunda-feira em Belém, com governadores do Pará, Maranhão, Amapá, Tocantins e Mato Grosso.